E aí E aí E aí E aí Eu penso em uma lésbica, não é lésbica, não é lésbica que eu estou falando. Eu penso em uma lésbica que tem um conselho e falta entender. Se uma menina ou a senhora quer me saber o que quer falar. Ele está entrando na coisa que ele quer entrar. Ele está entrando na coisa que ele quer entrar. Lésbica e menina ainda. Ele tem um futuro ainda para fazer. Ele tem um futuro para fazer alguma coisa dentro do P.I.G.C. Lésbica deve ser mistura e deve ser carreira. Ele mostra essa carreira. Lésbica deve ser melhor para você. Ele tem um papo que não é bem. Ele não quer escrever cartas. Ele quer escrever cartas. Ele vai publicar. Ele fala como ele sabe. Ele diz mentir. Lésbica deve ser uma maneira mais de mentir. Depois ele sai. O papo é muito novo. Sai para entrar no negócio. O papo é muito novo. Cargou o parente de problemas. O papo é muito novo. Ele sai sombra. O pobre está conformado com a pobreza. O pobre está conformado com a pobreza. O pobre está conformado com a pobreza. Nunca pobre morre pobre. Entre o namoro tem um bocadinho. Como ele morre. Apenas houver o pai diz que o sombra o homem morre. Que ele morre nofé. Ele morre no arroz e não morre. Que Deus morre no arroz. Apenas querem morrer o homem morre no arroz. Sempre com o sombra o abejo no arroz. Tivemos três sancras de arroz. Ou quatro anos morrer não morrer. Que arroz é morre. Você morre no arroz para você morrer no arroz no arroz. O passwords morrer no arroz. Muito novo. O pior direito do P.G.C. Talvez o P.G.C. não vai ser. Certo, o povo não trabalha na cidade. Mas o dinheiro vai ser apontado. O mesmo que o menino tenha tempo para pagar o jangá-bril. O que o jangá-bril é que é o jangá-bril. O mesmo que o jangá-bril é que é o jangá-bril. O mesmo que o jangá-bril é que é o jangá-bril. Então a gente não pode comer. Não pode comer. Ou seja, não pode comer. Ou seja, que o jangá-bril é maduro ou cozido. Então à vez que o jangá-bril é cocido, vai ter os balanços em trás. Quando o homem vai ser e o jovem fica em frente. Se ele fica em trás e pega para a carne. Não se pode abrir com rua ou não se pode abrir com a carne. Não se pode abrir com a carne e todos vão me maça. O que você quer fazer um, uma forma afirma e uma forma afirma você tem que se estrae em se esforçam O lesben é o que se a Banka Você consegue entrar na direção e a gente entrar na direção como você quer entrar na direção e 나를 me perdi やって a TikTok que não está mobilizado a menino masque Você consegue esse masque se você pode ficar com você se pode ficar com você por favor Eu digo um câncer que não está ouvindo, para dizer que todos nós переж devematar. Eu digo um câncer que são vídeos no TikTok para dizer que está fazendo uma coisa. Não tenham alguma coisa com essa coisa, que issoansa o nosso corpo, que isso significa que está no jazz. Você tem um câncer que está no jazz? Você pode me dá uma câncer, você pode? Seis um câncer, eu digo que é tudo isso. Eu não entendi que não é uma câncer. Os câncers podem ser as crianças, eles têm força, eles têm uma volta no mundo que por vai firmar juiz e não conseguir levantar a terra lá. Que terra cai no prontos, cabeçoso na tapa. Vou ler-me, que é que entrando do gosto, porque olha a maneira, o pintor é só uma sântica, o pintor, uma busca mais outro caminho, sei, para entrar no TikTok, para mobilizar meninos, para quê? Não está, nunca se ensina a prima, que tem nenhuma maneira para falar para você. Sei, sou, e muito sério, sei, ninguém engana, ninguém engana, faz o narco, sei, sou. O homem, olha que tem a cara, o pintor está saindo rapidamente, fala assim, em araba, mas não sei, tem a culpa, sei, ninguém engana, se cobrou, ninguém engana, fala, não, e não, está com uma araba, mas sei, está, não por lá, mas olha que o senhor, o senhor tenta, o pintor, faz o colúnia, ah, ele também saiu por trás, pecarou, o pintor, faz o colúnia, olha que o pintor, faz o colúnia, nem como, de maneira, para tapar, e que era o que eu faço, para ver que era o que eu faço, o que o senhor acaba de vir fazer, eu tenho pedindo um perdão, para Deus para o perdoar, para ele fazer tudo, sei, agora, se eu vou fazer merda, eu vou me ensinar, vou até fazer merda, vou até fingir, até falar a Deus, tem as caras de eu, e o que ele falou para eu fazer, vou ter que bater com o seu mentor, o lesbo, e muito sério, o que traça, e muito sério, o que traça, o que traça, o que traça, o que traça, o que ele falou, mas que tem o seu colega, quase com a família própria, Pega com o paléco. Sai só. O que vai para trás? O que é que a gente tem para falar? Sai. Sai, vai buscar outra maneira. Não é trabalho. Sai só mesmo. Mesmo que ele venha, sim. Se uma gente está falando, não, não fala domingo. Não fala domingo. Sim, não fala domingo. Se você vai ver domingo, dá a palavra. A mina vem do bairro, eu vou dar a palavra. Não vai pegar se traz para quê? Não vai ouvir o que alguém me fala. Ali na terra branca, nós estamos buscando trabalho. Se o patrão fala, amanhã vem, vem. Não vai dar o trabalho. Se a gente está falando, amanhã vem. Mas por essa situação, o patrão fala, eu trabalho. Bem, eu trabalho. Não vai abrir a porta, vai entrar. E ele falou. E amanhã, sim. A nossa, de mim que não é o patrão, ele dando a palavra, eu comecei conseguir, eu não me disse. Quer que o pai não me disse? Quer que não me disse, mas quer que não. Eu não era o pai. Eu está buscando trabalho, o patrão falou, sim, amanhã eu trabalho. Nada, eu está ali. Contrato, sim. Trabalho, contrato. Se você quer me fazer, eu vou fazer. Se você quer me fazer, eu vou fazer. Se você quer me fazer, eu vou fazer. Se você quer me fazer, eu estou falando, não é isso.